Nihao! Eu sou a Kailan! Olhem! O Senhor Sol está dormindo! É melhor a gente acordar ele? Já sei! Vamos fazer cócegas! Estiquem seus braços, agora agitem seus dedos e façam cosquinhas nele! Cute, cute, cute! Cute, cute, cute! Cute, cute, cute! Cute, cute, cute! Nós acordamos ele! Senhor Sol! Nihao! Querem saber?